Música Rei dos Reis, aqui estou Rendo a Ti o meu louvor e adoração Pois Tu és Deus, acima dos céus, acima de nós O universo se formou Com a Tua voz, o mundo inteiro veio a existir Terro de Deus, princípio e fim E eu Te louvarei, Senhor Levantando a Ti minhas mãos Com canções de amor Te exaltarei Ministrando com meu coração Para sempre Te adorarei Para sempre Te adorarei Rei dos Reis, Rei dos Reis, aqui estou Rendo a Ti o meu louvor e adoração O universo se formou Com a Tua voz Com a Tua voz, o mundo inteiro veio a existir Terro de Deus, princípio e fim E eu Te louvarei, Senhor Levantando a Ti minhas mãos, Senhor Com canções de amor Te exaltarei Ministrando com meu coração Para sempre Te adorarei Para sempre Te adorarei Nada pode calar Nada pode perder Minha consagração E eu Te louvarei, Senhor Levantando a Ti minhas mãos, Senhor Com canções de amor Te exaltarei Com canções de amor Te exaltarei Ministrando com meu coração Para sempre Te adorarei Para sempre Te adorarei Preste aberto Para sempre Te exaltarei Com canções de amor Te exaltarei Com a Tua voz Como te ama Obrigado.